Se você procura um gimbal de custo-benefício pra sua GoPro, então hoje é o dia de você conhecer o ZY1110 da Worldview. ZY1111 Gostou? Então é só garantir o seu pelo site. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de dar uma olhada nos nossos demais conteúdos aqui do canal, porque a gente posta conteúdo novo todos os dias. E também siga a gente nas nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram.